O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, fez um sobrevoo sobre o navio Estelar Banner, que está encalhado há mais de uma semana no litoral do Maranhão. A área afetada no casco do navio é de aproximadamente 25 metros. Após a vistoria, o ministro declarou que não há mais óleo no mar e tranquilizou a população sobre os riscos do incidente. Após a vistoria, ele concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Daqui por diante, já há uma data mais ou menos prevista para que se inicie eventualmente o processo de retirada de óleo no local, desde que aprovado o plano de retirada de óleo dos cerca de 3.400 toneladas de óleo que estão no tanque do navio. Então, primeiro, se apresenta um plano para retirada, com toda a cautela necessária para que seja feito esse transbordo do óleo para o navio que vai retirá-lo. Aprovado esse plano, inicia-se o procedimento. Isso deve ocorrer entre a apresentação do plano e a sua eventual execução entre o dia 8 e o dia 10, conforme a Marinha apresentou. Isso tudo, portanto, segue todo um planejamento técnico e, dessa forma, vem sendo feito. Importante deixar claro, novamente, que não há vazamento de óleo nesse momento no local. O navio está estável onde ele está, sendo acompanhado por todas as equipes que ali estão e esse trabalho continuará sendo feito até que tenha sido retirado todo o óleo, destinado, escolhido qual é a melhor solução para o minério que está nos porões do navio e, eventualmente, a retirada do navio com toda a segurança. O navio está no navio com toda a segurança. O navio está no navio com toda a segurança.